E aí galera aqui é o Corujão mais uma vez e vamos para as notícias do mundo Xbox da última semana Ultimate promoção para o Xbox já está disponível aí que vai de hoje dia 5 de julho até dia 11 de julho Contando com desconto de 40 a 75% de desconto Para você aí que assinante Rive Gold vai pegar de 40 a 75% de desconto O link com todas as promoções vão estar aí na descrição do vídeo E uma notícia não muito agradável para muitas pessoas aí Todos os jogos da Microsoft serão publicados no PC também O serviço aí se inicia aí logo, logo previsto aí para setembro aí com o update de aniversário do Xbox Esse update fará que você faça um cross-by entre o PC e o Xbox Então quer dizer que todos os jogos também estarão sendo liberados para o PC Como Gears 4, Forza Horizon 3, Skybolt, Record e outros que poderão vir aí Demo de FIFA 17 sairá em setembro O dia certo ainda não está confirmado mas será em setembro O jogo vai rodar em 1080x60 FPS e contando agora com a Frostbite Joy Rider Turbo estará grátis para o Xbox One ou não né Bom, é uma promoção que está aí rolando na Walmart americana aí Eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo o link de como você fazer o passo a passo para ganhar esse jogo aí Um joguinho de corrida aí muito parecido com Mario Kart Desiree vai chegar para o Xbox ainda este ano A desenvolvedora do game e de sobrevivência Desiree está trabalhando em uma versão para consoles Tudo o que sabemos até agora é que o game chegará pela EAX para o Xbox One em breve Aventuras de Terror com The Order em 99 é adiada para agosto O jogo que tinha sua data inicial para dia 11 de julho Agora tem o jogo marcado para dia 25 de agosto para o console e para o PC Novos avatares de cadeira de rodas chegarão ao console Tudo indica aí que o pessoal da Microsoft tem escutado muito os seus clientes E o pessoal aí tem falado muito sobre os avatares para cadeirantes Pelo que está rolando no Twitter de Phil Spencer E realmente eles vão liberar em breve os avatares com cadeiras de roda Red Dead Redemption chegará na retrocompatibilidade para o Xbox dia 8 de julho Isso mesmo, está marcada para dia 8 de julho a retrocompatibilidade de Dead Redemption Então fica ligado aí para muitos que estavam esperando o jogo de tiro aí do Velho West Estará chegando na retrocompatibilidade para o Xbox One E bom galera, essas foram as notícias durante a semana do mundo Xbox Bem que tenha gostado, se gostou não deixe de dar o seu joinha Comenta aí no vídeo o que você achou, o que deve melhorar, o que você quer que apareça aqui no nosso canal E não se esqueça de inscrever Aqui é o Corujão Dona aqui, tchau, fui!